Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, para você que está chegando agora, eu sou a Cida e esse é o nosso canal, tudo sobre plantas, sobre jardinagem, mais dicas de cultivo. Pessoal, o nosso vídeo de hoje é para atender o pedido, tem uma amiga que tem um canal também no YouTube e ela me pediu para me dar algumas dicas, porque ela também tem um lírio, um copo de leite, essa planta linda aqui e ela não está acertando no cultivo e ela gostaria de saber como eu cultivo essa planta em vaso. Então, eu gostaria de agradecer a Selma, na Cidade com a Selma, é o nome do canal dela, vou deixar o link do canal aqui na descrição do vídeo, se você quiser dar uma passadinha lá, ela tem muitas suculentas, tem muitas plantinhas lindas lá também e faz umas reciclagens bem bonitas, um trabalho bem bonito, manual. Casinhas, vasos, muitas coisas bonitinhas que ela faz lá, tá bom? Então, gente, o copo de leite não tem muito mistério, é uma planta muito fácil de cultivar. Eu já tenho alguns anos que eu cultivo ele em vaso, mas eu estou acostumada, eu sou do sul do Brasil, então a gente tem no meio do mato essa planta, uma planta muito linda. E aqui é a primeira vez que eu estou conseguindo cultivar ele no vaso. Já tem mais ou menos três anos que eu tenho esse que eu ganhei de presente, de uma amiga. E foi bem na época que eu estava doente, mas mesmo assim, para você ter ideia, na época que eu estava doente, as plantas que eu tenho aqui que sobreviveram, porque são plantas muito fortes, o copo de leite é uma dessas plantas, tá bom? Então, se eu dar a dica aqui de como você cultivar essa planta linda aí, já deixa para mim o seu like, compartilha, comenta, que é muito importante aqui, para a gente estar levantando novamente o canal. Deixe seu like para mim saber que você, para o YouTube entender que o conteúdo é relevante e vai indicar o nosso canal para mais pessoas, tá bom? Então, a flor de, a flor do copo de leite, deixe o... Então, por isso, eu vim dar umas dicas de como cultivar, de como você ter essa planta linda aí em vaso. E para você ter sucesso no cultivo, é muito importante que você siga as dicas que eu vou te dar agora. O copo de leite pode ser cultivado em vasos ou em canteiros no seu jardim. E o seu cultivo é relativamente simples e aqui estão algumas dicas para garantir o sucesso, o seu sucesso aí no cultivo. A cala, como ela é chamada, cala, ela prefere solo rico em matéria orgânica, bem drenado e levemente ácido. Assim, certifica-se de escolher... Então, você se certifique de escolher um solo adequado e acrescente composto orgânico para melhorar a fertilidade do substrato. A planta gosta de luz solar indireta ou meia sombra. Evite expô-la diretamente aos raios solares em interiores. Ela gosta de umidade constante, mas não deve ficar encharcada. Para adubação, adubação para estimular o crescimento bem saudável e também a floração, você deve aplicar um fertilizante líquido balanceado a cada duas semanas, durante a primavera e o verão, que é muito importante, que são os períodos de mais crescimento da planta. Ela é uma planta de rizoma, portanto, sua propagação é feita através de tolceira, quer dizer, ela tem uns bulbos, uns rizoma, que você pode dividir, fazer as mudas, na hora de fazer as mudas. O substrato deve ser bem drenável, um substrato com bastante matéria orgânica. Usa bastante adubo orgânico também, que você pode fazer aquele adubo que eu ensino aqui no canal também, que é com casca de banana, pó de café, resto de café, do pó do café, e também da casca do ovo, que é para estimular a floração do lírio, do copo de leite. E o nitrogênio para manter essa folhona linda aqui, verdinho. E o cálcio para estimular a floração, tá bom? Então, é isso aí. Você, para deixar dentro de casa, você sempre procura uma janela, um local bem iluminado, com bastante iluminação, porque ele também não suporta ambiente muito quente. A temperatura deve estar entre 18 e 28 graus, que é a temperatura ideal para o lírio da paz, para o copo de leite se manter assim lindo, verdinho, e florescer todos os anos. O lírio da paz, esse copo de leite, o galacala, ela tem várias cores, né? Esse aqui é o branco, ele não tem as flores por enquanto, mas ele vai florescer logo. Tem nas cores roxa, rosa, preto, de todas as cores, amarelo, que são muito lindos. E além de ser, as cores ser coloridas, ser muito bonitas, eles ainda têm folhas, né? Bem, bem coloridas, folhas muito bonitas. Então, era essas dicas de hoje. Espero que você tenha gostado. Não sei se eu esqueci de alguma coisa. As regas. As regas, eu já, acho que eu já falei, mas vou repetir novamente, que é muito importante. Espere o solo secar, ó. Aqui, tá bem sequinho, tá vendo? Espere o solo secar, pra depois você fazer a rega. E na hora de regar, não despeje um litro de água. Coloque um pouquinho em volta, e se precisar, depois de três dias, faça novamente. Mas, por favor, não coloque um litro de água. Não deixe, principalmente se ele estiver dentro de um cachepô como esse, né? Porque senão a água acumula ali no fundo e vai apodrecer os rizomas. Porque os rizomas são bulbos. Eles, é cheio de água. Então, se você deixa ele, a água acumulada lá no fundo, vai acontecer que ele vai apodrecer e vai morrer o seu copo de leite. Então, pra você manter ele assim bonito, a adubação é muito importante. O local que você deixa ele dentro de casa também é muito importante. Deixa sempre perto da janela, com bastante claridade, tá? Não é porque ele é uma planta que gosta de sombra, que é uma planta de meia sombra, que ele pode ficar também no escuridão, tá, gente? Não é assim também, não. As plantinhas precisam de meia sombra, no mínimo aí, duas, três horas de claridade boa, pra ela poder se manter bonita, fazer a clorofila e tá sempre verde e linda, tá bom? Ele é uma planta muito linda, usada na decoração da igreja, de salões de festa, principalmente em casamentos. Muitas noivas fazem os buquês pra entrar na igreja. É uma planta muito elegante, muito bonita e vale a pena você arriscar pra cultivar ela dentro de casa ou no seu jardim. Ela faz a beleza do jardim. É uma planta exuberante, lindíssima. Então, mais uma vez, visite a nossa amiga Selma, da cidade, que você vai gostar. Obrigada, tá, Selma, pela dica. e espero que você tenha gostado do vídeo. Vou deixar o link do canal dela aqui embaixo pra vocês passarem lá e fazerem uma visitinha pra ela, tá bom? Um grande abraço aí pra todos e uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau!